BATALHA DO TUNK, O QUE VOCÊS QUEREM VER? TUNK! DJ! O que começa? VT começa? É isso? VT começa o garotinho novo, se quiser puxar o grito de vocês, vai com vocês mesmo. Sobe o bailão! Isso é roda cultural, BATALHA DO TUNK, O QUE VOCÊS QUEREM VER? TUNK! Mas isso é roda cultural, BATALHA DO TUNK, O QUE VOCÊS QUEREM VER? TUNK! 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 tem beleza algum, você não entendeu a beleza pra dentro, quando eu faço hip hop nessa coisa de momento. Bota aí, bota aí, bota aí, tira o casaco, tira o casaco, tira o casaco, caralho, vai acabar o telefone, rapaziada, tá empolgado aí, barulho pra batalha, caralho, tá bonitão hein, barulho queria descer a batalha da noite, preferiu a Renew Freestyle da MCVT, barulho Edir, 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 Edir.